Boas pessoal aqui é o PadinhaPT E estamos aqui de volta no Minecraft E sim, agora é para começar a série de survival Aquele mundo que viram Eu fui mesmo estúpido, eu comecei a avançar naquilo Eu que era um mundo fixe Era um mundo fixe E eu comecei a jogar naquilo Avancei boé Já tenho diamantes e tudo Bom, este é Gineiro aqui Vamos por aqui, uma cena que ela é melhor Uma forma de ser qualquer Moral Morar um terreno A construir o terreno Vamos lá Vemos só que estou um bocado Estou um bocado assim Estou um bocado assim Estou um bocado assim, um pouco constipado Estou um bocado É um oquecido do caminho Acho um bocado no abenço Tenho ovelhas Ovelhas para que ele faça Só que eu não sei nem as peças Boa, boa Estava nação Estava a respirar tudo Como toda tem que respirar Se não vai ajudar Estava a respirar muito rápido Estava a respirar muito rápido Estava a respirar muito rápido Era para ter instalado o timbre Não deu Estava a respirar muito rápido Eeeeh, dois bacon Vou matar aqui uns porcos Eeeeh, dois bacon O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não falo muito nos vídeos, mas não, é igual a ser, é igual a ser. Bom, agora não vou para o Panther. Fui viver na luna dele. Ah, quero dar uns brancos. Desculpe pessoal, foi o antivírus a abrir. Vamos lá aqui. Olha isto. Ih, a piche. Ih, que grande a piche. Oh yeah, jungle. Vamos viver no mar. Que grande a piche. Isto é alto, eu sou sim. Então, vamos viver na pequena ali. E aí? E aí na.. Por lá.. E aí? Isto aí dá um pouco de break . Vamos ver que os fps são o máximo. Muito melhor. Eu não posso jogar porque eu jogo com FPS no máximo, porque quando estou a gravar não preciso, quando estou a gravar não preciso no máximo de FPS, eu queria que o jogo vou usar um bocado, como se fosse um mófono difícil, o salão é mesmo, só para ver se descubra, um tamanho coiso, como é que ele se chama? já temos caverna e carvão e aí vemo só os vídeos agora vão ser com facecam espero que gostem de me ver, sou muito bonito, apenas sem mentira sou buada fã os pandas são fofos, eu sei, mas eu não sou fofo e aí e aí e aí e aí e aí o clipe oi 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 agora Eu não posso arranjar o carro do meu padraste Meu padraste comprou um carro novo Eu não gosto de crescer daqui Comida, rápido Bem pessoal, eu ando viciado num jogo Quero que eu vos diga, eu que ele é, qual é, qual é, qual é Mãe, que é mentira Eu digo-vos, eu ando viciado e me ponho para cá E aí Eu não sei o que traz muito Eu sou um rei da cor Eu sou um rei da cor Vocês vão sempre multiplicar, por favor, já viram Eu ainda não tenho 1.5 Não, eu ainda não tenho 1.5 A sequencia já está lá em espera Eu trouxe a sua vídeo de 1.5 Mas não tenho que trazer o vídeo de 1.5 Porque ainda não há para a cor O que eu gosto de ver Que é o Reis Minimato E o... O que é o Reis Minimato Eu digo-vos, eu vou fazer o Reis Minimato E eu vou fazer o Reis Minimato Enfim Eu vou fazer o Reis Minimato A CIDADE NO BRASIL E vamos lá nos terminar por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Porque eu também gostei. Se gostaram diga que gostei. Se gostaram bastante. Obrigada. Se gostaram mesmo bastante se os quererem. Já sabe. Eu testo dizer o resto. Vira lá as informações minhas. Se sigam no twitter e no facebook. O que é que isto os parece? O que é que isto os parece? O que é que isto os parece? Mas pessoal fiquem bem. E até a próxima.